Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que você já fez matéria, tipo, em circo. Tá, eu fiz uma homenagem pra minha mãe, no circo, pro programa Domingo Legal. E aí eu fui no trapézio, fui a trapezista morrendo de medo, mas minha mãe tava assistindo pra fazer uma homenagem pra ela. Menino, posso falar? Só minha mãe mesmo, porque eu morro de medo de altura, gente, tem no YouTube. Morro de medo. E eu subi com a trapezista lá pra me jogar, não sei como, faria de novo? Não. Intervenção